Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Abertura Abertura Presença demoníaca eliminada Confinamento descontinuado Nós não podemos deixar ele sair daqui Ele pode arruinar tudo Estou disposto a me responsabilizar pelos eventos horríveis das últimas 24 horas Mas você precisa entender Nosso interesse no mundo deles é o pluralmente da alegria e da humanidade Obviamente tudo está fora de controle agora, sim Mas o risco valeu a pena Eu quero Abertura 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.